Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. A Rússia intensifica a construção de defesas militares no sul e teme contra a ofensiva ucraniana. A Rússia tem intensificado a construção de extensos sistemas de defesa militar no sul do país, especialmente nas regiões que fazem fronteira com a Ucrânia. As trincheiras defensivas, consideradas as mais amplas e complexas em décadas, indicam a profunda preocupação do Kremlin com a possibilidade de uma contra-ofensiva ucraniana resultar em um grande avanço no conflito. A Agência de Inteligência do Reino Unido informou que as defesas foram construídas ao longo da fronteira norte da Crimeia-Nexada e em áreas do sul da Rússia, como Belgorod e Kursk. As construções começaram no verão de 2022, alguns meses após o início da invasão militar russa na Ucrânia. As imagens de satélites analisadas pela CNN e outras organizações de notícias mostram a extensão das defesas russas, que incluem fossos antitanque, obstáculos, campos minados e trincheiras. As defesas continuam por centenas de quilômetros ao longo da frente sul, onde as forças ucranianas devem concentrar sua contra-ofensiva nas próximas semanas. Embora as defesas sejam consideradas críticas para os objetivos gerais da Rússia, elas são tão boas quanto as forças designadas para cada setor. Por isso, os russos enviaram mais unidades para o sul da Ucrânia. As defesas sozinhas não são suficientes para impedir uma contra-ofensiva determinada e bem-sucedida. As defesas russas destacam a profunda preocupação dos líderes do país com a possibilidade de a Ucrânia conseguir um grande avanço. No entanto, algumas obras foram encomendadas por comandantes locais e líderes civis, na tentativa de promover a narrativa oficial de que a Rússia está sendo ameaçada pela Ucrânia e OTAN. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia começou em 2014, quando a Rússia aniquissou a Crimeia e apoiou separatistas pró-russos no leste da Ucrânia. Desde então, o conflito resultou em mais de 13 mil baixas e deslocou cerca de 1 milhão e meio de pessoas. As tensões continuam altas com a Rússia acusando a Ucrânia e a OTAN de ameaçar sua segurança, e a Ucrânia afirmando que está lutando para defender sua integridade territorial. Se gostou do vídeo, deixe seu like, pois ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sino das notificações para receber as próximas notícias do mundo militar. E vida longa ao Giro Militar. Inscreva-se e ative o sino das notificações do mundo militar. Inscreva-se e ative o sino das notificações do mundo militar.